Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever aí no canal Alento Colorado. Valeu, tamo junto, abração! Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever aí no canal. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever aí no canal. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever aí no canal. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra se inscrever. Fala rapaziada, passando aqui pra convidar vocês pra se inscrever.